A qualquer momento tem mais uma entrevista pra você. Um prazer também, o Ted Neste, com a Viva C4, ele está aqui e eu gostaria que a senhora expressasse para o telespectador internauta. O que o Nade se envolveu pra melhorar a vida dele? E muitas vezes está lá plugado na net e não se envolve mais. Se quer saber, C4 mostra. Utilidade Pública Bom, o Nade participa de várias ações das políticas públicas da cidade de Nova Iorque. Até parece, né, quando vê grandes movimentos, as pessoas julgam que o Nade não tem a sua participação ativa. Essa participação ativa do Nade se dá através dos conselhos municipais da nossa cidade. E a saúde, a educação, a assistência social, cultura e concurso. São os conselhos que o Nade tem uma participação ativa. E também tem outros espaços também que não são assim muito bem divulgados. E o Nade, este ano, ele participou, né, de alguns movimentos. Utilidade Pública E a ex-presidente que foi dessa casa, ela também foi reeleita presidente, né, e a sede da CONAM fica em São Paulo. E a gente fica feliz pela partilha, né, representar o Rio de Janeiro, a Baixada e principalmente a cidade de Nova Iorque. Que a cidade que ela abraçou, que a cidade que ela abraçou, pra viver e defendê-la. E a federação aqui tem lutado, né. Nós também fizemos um movimento chamado Pro Saúde, que o Mado fez no dia 24 de maio. Alô galera, aqui quem fala é o Alan Dias e eu estou juntinho com vocês na C4 TV Web. A participação da comunidade, das associações de moradores, porque não são satisfeitos, porque a saúde em Nova Iorque está bem levada. Apesar de o meu secretário ter feito declarações em jornais, no vento, está lindo e maravilhoso. Então foi informado a ele, que não é na cidade de Nova Iorque, porque ele mora aqui, ele mora fora. Então, e outra coisa, ele tem dinheiro, então ele pode contratar um plano de saúde. E a população iguaçuana não tem condições, são usuários e dependem dessa saúde. São a saúde de péssima qualidade que Nova Iorque tem. Não tem médico, não tem remédio, sorte fechado, falta aparelhos para fazer exame, marcação de exame, marcação de consultas longa. Remédio não tem, não adianta você ir no médico. Quando você consegue médico, se chega lá na farmácia, não tem, estou dizendo, os iguaçuanos estão jogados a própria sorte aqui em Nova Iorque. E o Mados tem assento nesse conselho e tem lutado muito para que o secretário possa, de fato, fazer assim que a saúde em Nova Iorque, ela funcione. É direito de todo cidadão ter acesso à saúde e de qualidade. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso também é amigo do Brasil. Não é só a cidade de Nova Iorque que passa por essa cidade. É uma que é mais vista porque acaba saindo na televisão, na mídia, então toma esse conhecimento, né? Mas o Mados, como muitas pessoas acham, ele está dormindo, mas não está. Nós estamos realmente a parte de cartarugas porque as pessoas hoje também estão meio distrindo dos movimentos sociais, né? Então, muita gente se afastou e são poucos agora para lutar e brigar com a maioria de pessoas que precisam ter os seus direitos garantidos, como diz a nossa Constituição Federal. Então, o Mados tem sido dificuldades, mas nós estamos caminhando, né? Para superar isso é a longo prazo, não é a curto prazo, porque, como eu disse anteriormente, as dificuldades são muito grandes. São poucas pessoas empenhadas em colaborar, são poucas que querem doar um pouco do seu tempo, porque o que nós estamos fazendo hoje não será para o nosso tratamento, e sim para o nosso sujo e o nosso neto segurado. E será tão bom amanhã ao meio dos outros. A pessoa que esteve aqui, ajudou, e hoje nós temos isso, porque lá atrás, no passado, teve aquela luta para que todos pudessem ser beneficiados. Isso será muito importante. É isso que eu tenho a gente. Seja filmado e tem tudo para tornar a sua vida melhor na comunidade do Novo Iguaçu. Veja reclame daqui a pouquinho, a gente volta aqui com a TV Genário Hip Hop, Luiz Carlos e ela. Tô longe de ver o tal de bola. Ultimidade pública. Tô ligado na melhor. Tô ligado na melhor. Tô ligado, já já há mais sucessos. A cidade de Novo Iguaçu e a participação do Mado, né? No primeiro dia, fez parte da mesa, junto com a prefeita, secretária. Então, foi muito importante a participação da federação, por ela ser uma das entidades, vamos dizer assim, de grande repercussão dentro da cidade, né? Ela já tem 35 anos de conquistas, então ela é bem conhecida na cidade. E no dia seguinte, né? Foi realizado os trabalhos de grupa, apresentação, propostas. E, graças a Deus, a gente conseguiu sair do delegado da conferência estadual.